Eu sou Robson Sereno, o facilitador de barras de axis e de processos corporais de axis. Eu estou aqui em São Paulo, acabei de oferecer um curso de facelift. Bom dia pessoal, vamos dar início então ao nosso curso de facelift. Antes de nós iniciarmos os trabalhos, a minha ideia seria que nós fizéssemos uma foto de vocês antes, beleza? E uma foto no final, para vocês perceberem a diferença no próprio corpo e principalmente no rosto de vocês. Para vocês perceberem que existe uma diferença energética quando se faz o facelift. Eu também vou fazer facelift. O facelift, embora ele trabalhe basicamente o rosto, ele é um processo corporal do axis. Então ele vai te proporcionar uma reestruturação corporal de forma geral. Em todos aqueles pontos de vista em que você tem, em que envelhecer e encolher o corpo, ou que você vai se tornar um maracujá seco, você destrói, descria e passa a viver com muito mais abundância. Viver da sua idade, mas com uma aparência muito mais jovem. E principalmente com bastante vitalidade. Uma vez que a gente concluir essa parte teórica, nós imediatamente vamos para a marca. Não dá outro recebido, depois a gente troca. Já começam a perceber a energia circulando na mão? Não é forte? O que nós percebemos é que existe uma mudança na face. As pessoas ficam muito mais jovens, a pele fica muito mais vital e eles proporcionam uma maior satisfação. É excelente para a autoestima, tanto masculina quanto feminina. E nós indicamos que pessoas acima de 30 já poderiam fazer. E o mais interessante é que você não tem que se submeter a um processo de anestesia, ou uma cirurgia, ou qualquer produto químico. Tudo isso é feito de forma energética, te proporcionando uma maior jovialidade. E se você fizer aproximadamente 20 sessões, você poderá ter um efeito permanente. Puxa vida, o que mais é possível? Para a gente ficar cada vez mais jovem e mais atraente para o nosso mercado de trabalho. É gostoso, gente! Agora é a hora de conferir o resultado. Vamos lá! Esse é o antes. E esse é o depois. Gente, nem eu acredito! Peraí, deixa eu colocar o óculos. Olha o antes. Olha o olhar. Olha o olhar já. Que diferença! A vivacidade, olhar o olhar bem. Eu vou colocar isso no meu conhecimento. O antes e o depois do facelete. Foi fantástico, fantástico. E me ver assim, com o olhar de peixe morto e depois me ver com o olhar de vivacidade. Gente, isso não tem preço. Podendo fazer uma coisa dessa, realmente eu aconselho todo mundo que queira se sentir viva, linda e maravilhosa. Fantástico! Obrigada. Olha aqui. Esse aqui é o antes da sol e esse aqui é o depois. Olha só! Primeira decisão! Eu tava com 56, agora eu tô com 26. Olha lá! Uau! Que diferente! Gente! Senti literalmente toda a parte do rosto completamente esticada. Completamente esticada. É algo indescritivo. Fora a sensação de leveza no rosto. Leveza no rosto, não só no rosto. A leveza começa a partir da região peitoral pra cá. Essa aqui é a foto anterior da Luciana. Gente! E essa aqui é a foto depois. Uau! Meu Deus! Olha lá o olho que eu tinha falado. Ele levantou, já deu uma levantagem. Tá muito diferente. Tem muita diferença da outra. É uma coisa muito gostosa. E você sente toda a energia correndo, né? Que ele dá um calor, assim. E é uma delícia. Uma delícia. Adorei, adorei. Esse aqui é o antes da Yara. E agora nós vamos colocar o depois. Olha que diferença. Parece que ele fez um pilho, porque ele tá bem clarinho. E subiu aqui, ó. Fiquei com a bochechinha. Fiquei com a bochechinha. E agora como é que você tá sentindo com a bochechinha no lugar? Uns 10 anos mais nova. Aê! Tô com vontade de sorrir direto agora. Pra você, como aplicadora do facelift, como é que foi a experiência? O mais incrível também foi poder dar e receber, né? Então, a partir do momento que eu faço a terapia, eu estou recebendo também. E isso é muito gratificante. A gente percebe como isso mexe na autoestima das pessoas. E como elas se reconhecem muito mais joviais, muito mais energizadas. E esse é o grande propósito. Trazer as pessoas pra sua própria sabedoria, pra sua felicidade. E elas se sentirem bem com elas mesmas. E que o corpo possa eliminar rugas, pensamentos, sensações, condicionamentos. E tudo que estiver impedindo as pessoas de serem o que elas realmente são. Homens e mulheres mais bonitos e felizes. Com certeza. Independente do gênero. Os homens também devem vir pra cá fazer. Por que não? Sem nenhum problema, sem bisturi, sem nenhum produto químico. O processo é completamente natural e energético. E não tem nenhuma contra-indicação. Vem conosco. Vem comigo. Vem comigo.